Por causa do feriado, duas sessões foram realizadas hoje na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. E os dois principais projetos da pauta ficaram sem desfecho. Dois projetos do governo foram analisados nas duas sessões plenárias. Um deles institui o Programa Paraná Integral com ampliação do atendimento e mudanças na grade curricular para estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede pública. Iniciativa que prevê a inclusão de nove aulas diárias e quatro novas disciplinas no caso do ensino médio. Já os alunos do sexto ao nono ano terão aulas de educação financeira, além de outros conteúdos diversificados. É um desejo do nosso governador de ampliar esse número de colégios integrais, porque nós entendemos que é uma grande revolução para a educação e também teve um efeito positivo, inclusive, com o fato do Paraná ter a melhor educação pública do Brasil. Então, na verdade, nós estamos adequando a nossa legislação estadual a essa determinação da própria legislação federal para que o Paraná possa continuar na vanguarda nessa questão dos nossos colégios integrais. O projeto que estabelece mudanças nas regras para a escolha dos diretores nas escolas da rede estadual do Paraná recebeu emendas e vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta só deve ser votada na semana que vem. Nós, da oposição, estamos apresentando algumas emendas para alterar o projeto, para fazer com que a comunidade seja protagonista e a vontade da comunidade expressa nas urnas seja respeitada pelo governo e os diretores eleitos sejam empossados e possam cumprir com o mandato. É um grande avanço porque, para que tenhamos diretores altamente qualificados, o Estado está alterando todo o projeto de escolha, onde permanecerão diretores com critérios técnicos dentro dessa nova modelagem que o Estado vem estruturando a educação do Estado do Paraná. E a Câmara de Vereadores aqui de...